Bom dia, pessoal. Acho que todos nós já percebemos que o debate político deve voltar ao Brasil. E uns tempos para cá, as nossas conversas e discussões, mesmo em âmbito familiar, transformaram em agressões, ofensas e ameaças bem sérias. As calúnias e as interpretações direcionadas dos acontecimentos substituíram as análises isentas e racionais, que já eram raras de acontecer. Essa situação se tornou praticamente a imagem do dia a dia. Até a justiça se viu impossibilitada de aplicar a lei quando os limites da cidadania foram ultrapassados. Todos nós percebemos isso. Nós precisamos, então, criar oportunidades para que se discuta novamente, com racionalidade, o futuro no país. Isso vai ser o objetivo do nosso canal. Um canal para análise racional da política, através de postagens periódicas, em princípios semanais, que iremos disponibilizar nas redes sociais. Serão vídeos curtos de, no máximo, cinco minutos. Mas as postagens são monólogas. Para transformá-las realmente em um debate, nós vamos contar com o apoio da editora que me atende, a editora Asas de Prata. A propósito, eu me chamo Luiz Clóvis Del Rio, e o nome do espaço que eu vou gerenciar, vai se chamar, então, o blog do Del Rio. Minha atividade profissional, tanto na vida militar como na civil, esteve sempre envolvida com a atividade de inteligência. No meu período no Exército, tive a oportunidade de assistir de pé por fim dos governos militares, como membro de gabinete do presidente Figueiredo, nos três últimos anos do seu governo. Trabalhei também, por dois anos, como ativo militar em Israel, país que é referência em atividade de inteligência global. Já na minha vida civil, desempenhei a função de gerente corporativo de inteligência de uma multinacional brasileira durante seis anos. Inistei também curso de pós-graduação sobre inteligência estratégica, inclusive na ADERG de São Paulo, Associação dos Diplomatos da Escola Superior de Guerra. Assim, meu direcionamento profissional sempre foi para atividade de inteligência. Sempre ensinei e usei essa ferramenta com muito sucesso. O resultado dessa vivência é esse meu livro, Cordeiros e Pé de Lobo, um ensaio sobre inteligência estratégica. Já está na sua terceira edição e foi atualizado até outubro de 2022, ou seja, até o primeiro turno das eleições. Não é um livro sobre política. É um livro sobre inteligência estratégica que usa os eventos políticos como estudo de caso. Obviamente, toda essa minha experiência, eu pretendo colocar a serviço de vocês por intermédio das minhas postagens no blog. Mas, como eu já disse, o mais importante de tudo é que vocês participem desse debate. O mais importante é a presença de vocês. Assim, irão estruturar uma base sólida de conhecimento e poderão se transformar em formadores de opinião. Esse é o objetivo maior desse trabalho. Formar, criar formadores de opinião. Isso independente da tendência política com a qual se sentam identificados. O importante é que estejam ligados à realidade, que saibam o que estão falando. Mas, como a editora vai transformar as nossas postagens em debate? Uma postagem no monólogo. Então, vamos lá. Essa é a página inicial do site da editora. Nela aparece a opção dos blogs, no lado direito, na linha das opções. Vai lá em cima. Clicando ali, você acessa todas as postagens que já foram divulgadas. As postagens vão ser identificadas por um número. Esse mesmo número que eu coloco à vista aqui do meu lado direito. É um processo sedimentar, mas eficiente nesse caso. Para acessar aquela página, então, você clica na imagem do blog, essa aí, para ter acesso a todas as postagens que já foram publicadas. Assim, você pode localizar o tema que deseja comentar e inserir a sua contribuição. O texto que você digitar vai ficar disponível, a partir de então, para todos os demais que quiserem discutir o mesmo assunto. Assim, todos poderão participar, em conjunto, da discussão do tema que foi escolhido. É importante entender que nós vamos seguir a doutrina prevista pela inteligência estratégica e constante do meu livro para a montagem dessas postagens. Isso porque a ferramenta chamada inteligência estabelece parâmetros bem rígidos para que se tenha sucesso em uma pesquisa, uma pesquisa de inteligência. A inteligência interage dados, informes e informações segundo regras bem definidas. Analisa o cenário escolhido, levantando os atores, seus interesses, o poder de cada um e as suas áreas de atuação. Identifica aí a realidade que envolve o universo que está sendo estudado e transforma essa realidade em conhecimento. Já a transformação desse conhecimento em poder ficará por conta do detentor do mesmo, do responsável pela pesquisa, ou daquele que encomendou a pesquisa. E ele deverá aplicá-lo no momento mais oportuno. Que momento será esse? Serão os pontos de inflexão existentes na dinâmica do cenário. Mas tudo isso está previsto no livro e essa é a rotina que nós vamos seguir aqui para levantar a realidade durante as nossas postagens. É uma atividade complexa, não é fácil, mas é definitivamente apaixonante. Então, pessoal, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eu sugiro que adquira o meu livro para que possa acompanhar as postagens do nosso blog e debater os temas com conhecimento de causa. O processo de aquisição é muito simples. Pique sua transferência bancária e a nota fiscal vai para o e-mail de quem o adquiriu. O livro está disponível na versão papel através do site e na versão e-book no site da Amazon. Quem não desejar comprar por enquanto o livro, mas quiser participar dos debates com a mesma intensidade, sugiro apertar o botão de prévia no site da editora e acessar para leitura o texto dos dois primeiros capítulos do livro em PDF. Eles tratam justamente dessa parte teórica na qual nós iremos basear. Isso sem custo algum, sem burocracia, não precisa nem fazer cadastro. Espero que todos tenham entendido a mensagem e se juntem a nós nesse esforço de trabalhar pelo Brasil. Vamos participar. Um forte abraço e até a próxima postagem.